você acha que qual será a próxima luta você tá os fãs né cara o próprio Conor McGregor falou o Paulo Costa ele ele merece ele ele precisa fazer antes de pegar o campeão Street não seja quem for ele precisa pegar um desafio de verdade eu quero ver enquanto Paulo Costa disse o Conor McGregor você acredita que o UFC vai colocá-lo contra você ou você acha que vou jogar direto contra o Street Alonso é muita coisa acontecendo o Chibaé também é teve uma lesão na mão é no tendão da mão pelo menos quatro semanas se não precisar de cirurgia se precisar pode colocar aí mais mais seis semanas para voltar a treinar eu acho que eles vão remarcar essa luta eu acho que eu eu acho que tipo assim é o Dana White eu falei até nisso eu tenho o Correio Hawane eu não acho que o Dana White falou que o próximo vai ser pelo título com convicção eu acho que se a luta tivesse sido uma lutão uma ótima luta ou o Chimaéu tivesse arrebentado com o Usman aí eu acho que ele ia colocar mas como foi né dividida decisão dividida é sabe dando margem ali para a interpretação para a vitória do Usman é não acho que o apelo foi suficiente aí eu concordo tem que concordar com o Conor que deveria lutar com o top médio antes de de ter uma chance dessa o segundo do ranking é o Dricos do Plessis que parece que voltou a treinar se te oferecer o Dricos te interessaria ou o Ita que é o Ita que é o Ita que é não que tá com luta marcada mas o Du Plessis talvez fizesse sentido o Carlão por exemplo achava que eles te ofereceriam Du Plessis e colocariam o Streetland contra o Chimaéu te interessaria ou você vai forçar a barra para ser ou o title shot ou a luta com o Chimaéu? Ó se tiver todos esses disponíveis o Streetland o Streetland não Street com o campeão o Du Plessis o Ita que e o Chimaéu ou e o Canonier ou luta com qualquer um dos quatro agora os quatro disponíveis eu forço a barra para lutar com Chimaéu entendeu? Eu prefiro pessoalmente lutar com ele eu acho que que a luta se fazer tava tava pertinho de acontecer não aconteceu né eu acho que merecia que acontecesse mas vamos ver cara é assim tudo pode acontecer eu tô o tempo todo aqui mandando mensagem para o Hunter para o Dana falando com a Tamara falando com o Tique a gente tá conversando o tempo todo acho que depende muito aí das próximas duas semanas a gente vai definir entendeu? meu gosto pessoal é lutar com o Chimaéu mas se ele não puder imagina aí que ele vai ficar fora dois meses três meses três meses então vamos ver vamos ver o Ita que vão ver o do Presses o do Pressi vão ver o o o o canone e qualquer um deles